Pessoal, começando aqui mais um vídeo, o melhor projeto de SAF do futebol brasileiro. 1 bilhão de reais em investimentos, 500 milhões para compra de jogadores, 300 milhões para dívidas, 200 milhões para investimentos na base, estrutura e etc. Você confere os principais detalhes do contrato do Bahia com o Grupo City da proposta de SAF do Esquadrão de Aço nas palavras de Guilherme Belintani. Deixa o like, se inscreve, ativa todas as notificações e nos vemos já já. O Bahia tem hoje, e eu vou dizer isso com muita tranquilidade, com muita tranquilidade, o melhor projeto de sociedade anônima do futebol brasileiro. E aí, sentamos eu e o Vitor, fizemos uma primeira análise numa folha de papel com a caneta simples e dissemos o seguinte, se a gente entende que devemos, até o final da nossa gestão, em 2023, trazer uma boa proposta para ser avaliada de formação de SAF no Brasil, começamos por onde? Colocamos no primeiro número dessa lista, o City Football Group, que para nós, até então, era uma aspiração, uma admiração, um reconhecimento, mas algo absolutamente distante. Abaixo desse número 1, colocamos vários outros, mas estava ali no número 1, hoje, o grupo que nos brindou com uma apresentação, com uma discussão, e temos a honra, e repito, isso não quer dizer que o tema não precisa ser debatido, com muita cautela, com muita calma, com muita segurança, mas temos a honra de ser um clube brasileiro que recebeu uma proposta de formação de SAF do maior grupo de futebol do mundo, que é o City Football Group. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado por acreditar no nosso clube, e muito obrigado por nos tratar e conversar ao longo de um ano com o máximo respeito, com humildade, com tranquilidade, com diálogo, e assim a gente construiu a nossa proposta, e decidimos buscar um parceiro, e ali, naquela decisão de buscar um parceiro, a gente precisava de uma estratégia muito clara. Nós não tínhamos conexão com o grupo City, nós não tínhamos conexão com o futebol europeu, nós não tínhamos conexão com os grandes investidores do mundo, encontramos um caminho de conexão, conseguimos, em outubro do ano passado, ter a primeira conversa, e a notícia foi, já estamos muito avançados com outros clubes, já estamos há três anos com várias conversas, já estamos amadurecendo muitos assuntos, e acho difícil que a gente consiga avançar agora. E a gente olhou e falou, mas tem alguma chance? Tem alguma janela com a fresta aberta? Ou a janela está toda fechada? Não. Tem uma fresta aberta. Passamos, portanto, a visitas recíprocas, lá em Manchester, o parceiro chegando aqui com pessoas diferentes, e aqui a gente pôde travar ainda mais o processo de confiança, de conhecimento, de aproximação, que resultou num projeto construído a quatro mãos, construído coletivamente, que dá muito mais trabalho. Nós não estamos aqui apenas recebendo uma proposta, nós estamos, a partir de hoje, abrindo a discussão e analisando uma proposta que foi construída ao longo de um ano por diversas pessoas. Simboliza isso tudo, é um contrato, um contrato longo, extenso, que entre os anexos e principais reúne mais de 500 páginas, que contou com muita paciência, com muita revisão, com muito cuidado, com muitas idas e vindas, com o botão vermelho, que aí André Sica, advogado do City Football Group, ligava para mim, quando precisava ligar o botão vermelho, e falava, presidente, eu acho que vocês estão exagerando. Dá uma acalmada aí, porque está demais. Eu falava, mas sim, mas isso, mas aquilo, mas funcionava, como um símbolo, uma conexão de dizer o seguinte, temos um limite aqui, e eu a mesma coisa. Quando vinha de lá algo que a gente entendia como inconciliável, apertava o botão vermelho, e assim a gente foi construindo. Não fizemos essa história só de convergências, fizemos de muitas divergências, mas, sobretudo, pela capacidade que tivemos de superá-las. E, por fim, uma coisa muito óbvia, 12 meses de trabalho, desde outubro do ano passado, na nossa primeira reunião, a doa em Manaus, quando tivemos o primeiro encontro, e eu falei, queremos uma SAF, queremos uma SAF com o City Group, e voltei de lá, menos animado, por seu depoimento de que você já tinha conversado com muita gente, mas não menos perseverante com a ideia de que seria possível. Condições do negócio, de forma simples, repito, o objetivo desse encontro não é exaurir todas as condições do contrato. Isso será debatido ao longo dos próximos meses com toda a cautela necessária. Primeiro, condição número 1, o futebol do Bahia será transferido para a Sociedade Anônima do Futebol, que fará sua gestão completa, incluindo divisões de base profissional, tanto no feminino quanto no masculino. O negócio, ele inclui a transferência de todos os ativos ligados ao futebol do Esporte Clube Bahia, vagas em competições, centro de treinamento, o fazendão, vagas em competições de base, vagas em competição do feminino e uma série de ativos que estão muito claramente descritos no nosso contrato, que passarão, caso a SAF seja aprovada, a ser administrada por uma nova instituição que se chamará Bahia SAF. Isso não tem nenhum impacto no nosso escudo, no nosso nome, mas o nome jurídico provavelmente será Bahia SAF e que vai administrar e ser proprietária de todos os ativos ligados ao futebol do Esporte Clube Bahia. Essa proporção na nova empresa é de 90% do investidor e 10% da associação Esporte Clube Bahia. Portanto, nós seguiremos sócios, porém, com uma minoria muito grande. Por um motivo óbvio, nós não temos condição de investir recursos na dimensão que o nosso parceiro vai investir. Questão 3, práticas mais modernas do maior grupo de futebol do mundo. Pode parecer uma coisa simples, mas colocamos no nosso contrato algo simples, mas algo muito simbólico. O Bahia não poderá ter uma prática de gestão de instrumentos, temas, tecnologia, conhecimento, know-how, que não esteja alinhada com o que vocês fazem de melhor em todo o mundo. Queremos estar no mesmo nível. Mas precisa estar lá no contrato. Precisa estar escrito. Não podemos ter práticas de gestão secundárias, de níveis diferentes, governanças inferiores, exigências menores em relação ao controle, nem nada disso. Sexto tema que eu decidi trazer aqui, que a gente quis trazer, camisas 1 e 2 em pelo menos 70% dos jogos. Podemos ter um Bahia com uma camisa azul clara? Podemos. Pode ser uma coisa legal, né? Pode. Mas essa camisa ficará restrita a 30% dos jogos. Porque antes disso, a gente constituirá uma história com a camisa branca, com a camisa tricolor, e precisará ser preservada. Mas é importante também a gente ter a camisa 3, seja azul clara, seja de outras cores, que mostrem cada vez mais uma integração em uma plataforma. Sócios fundadores reconhecidos com benefícios exclusivos, ainda de maneira um pouco aberta no contrato. Mas há compreensão de quem foi o sócio fundador da associação, e aqui a gente nomeia todos eles que hoje são sócios, que hoje são sócios, ou serão sócios até a data de fechamento final do negócio. Esses sócios serão contemplados com benefícios específicos que oportunamente serão traduzidos em coisas mais concretas. Portanto, é importante o reconhecimento de todos os 30 e tantos mil hoje que estão juntos com a gente nesse projeto. Em caso de falência ou de solução, se não deu certo o negócio, a SAF faliu. O que acontece? A associação retoma o uso exclusivo da marca e retoma os direitos esportivos e cláusula de não competição com a SAF no futebol deixa de valer. Importante dizer isso. Hoje fizemos um negócio, a associação Esporte Clube Bahia não poderá montar um outro clube de futebol e começar a jogar. Óbvio que não podemos. Temos uma cláusula de não competição com a SAF. Mas, havendo uma eventual falência, que é lógico que é uma hipótese muitíssimo remota, mas temos que prever no contrato, a gente retoma a possibilidade de fazermos competição no futebol. Ponto número 9. Caso o investidor decida comprar parte de sua participação na SAF, da nossa participação, isso é importante. É importante dizer. Foi um tema importante para o investidor que depois nós passamos para um tema que pode ser um bom caminho para a sustentabilidade futura da associação. O investidor tem, na proposta, o direito de adquirir mais 5% por um valor mínimo de 1 bilhão de reais. Então, ele poderá, ele tem 90, ele poderá ir a 95. Desde que, num valuation mínimo de 1 bilhão, significa que os 5% deverão ser comprados por 50 milhões. podendo ser mais do que isso, se o valuation do momento indicar que a empresa vale mais do que isso. O que isso significa? Se o investidor quiser chegar a 95, nós somos obrigados a vender, mas receberemos pelo menos 50 milhões por isso, que pode ser um caminho muito bom para começarmos outros projetos esportivos e, a partir daí, constituir uma vida na associação para além do que a gente constituiu no futebol. Caso o investidor decida vender parte da sua participação na SAF, se algum dia o nosso investidor disser estou cansado, não quero mais, quero vender para alguém, a gente tem o direito de primeira oferta, ou seja, nós temos o direito de oferecer o primeiro número e, caso a gente ou outro investidor que a gente traga não consiga adquirir essa parte, o investidor que adquirir trazido pelo nosso parceiro atual para sucedê-lo no negócio, ele tem compromisso de honrar tudo o que foi estabelecido pelo investidor original. Ou seja, se em algum momento o investidor quiser vender a parte dele e a gente não conseguir conseguir comprar ou um comprador que compre, quem ele trouxer para o negócio para substituí-lo tem que honrar todos os compromissos que ele estabeleceu. Investimento projetado de um bilhão de reais, é isso que está escrito no contrato e a gente vai explicar de que forma isso vem. Portanto, um número que, novamente, não tivemos grandes dificuldades para atingir porque o investidor disse desde o começo que quer um clube competitivo, que não veio ao Brasil para fazer um clube de segunda linha e que quer fazer um clube que, de fato, amplie muito o nosso resultado esportivo. Se ele quer isso, não conseguirá com pouco dinheiro. Portanto, para que a gente atingisse esse valor, a gente tratou de planejar como seria e, a partir daí, isso foi para o contrato da seguinte forma. Primeiro, pagamento integral da dívida do Bahia. E aí vocês vão ler ali uma dívida de aproximadamente 300 milhões. Lógico, a nossa dívida hoje não é isso. Haverá, sim, um pagamento forte de curto prazo da nossa dívida, de curto prazo, daquela dívida que é reconhecida por nós como verdadeira. Acontece que tem uma parte da dívida que a gente está em discussão, que a gente acha que não deve, por exemplo, que a gente acha que a cobrança é maior do que, de fato, é devida. Essa parte não será paga de imediato, porém, há garantias no contrato para que esse dinheiro esteja protegido para que quando a gente chegue em um eventual acordo ou seja condenado por aquela dívida, o valor seja pago pelo grupo investidor. Primeira SAF no Brasil que inclui o pagamento integral da dívida com dinheiro externo do investidor. Além dos 300 milhões, 500 milhões investidos em até 15 anos na compra de jogadores. Aqui, gente, é algo muito importante. A formação histórica do City Group é de investir em jovens atletas e a gente tem, lógico, no investimento gradativo em jogadores, ali inclui 30, 30 e poucos milhões por ano no mínimo em compra de jogadores. Durante toda a discussão do contrato, os termos utilizados foram investimento mínimo. Por quê? Porque se você olhar o plano do negócio, certamente, pelo que eu tenho visto, pelo que eu tenho conversado, por tudo que a gente viu nesses 12 meses, esse número certamente vai ser atingido em menos de 15 anos, mas isso não é um compromisso contratual. Isso é uma hipótese que eu estou colocando, mas não é um compromisso contratual. E, por fim, um ponto importante, 200 milhões em infraestrutura, divisão de base, capital de giro, entre outros. Importante para todos os senhores e senhoras que vão analisar o contrato. Esse valor no contrato não tem obrigação específica de investimento. Não é para ir para aquilo ou para aquilo outro e nem haverá pena se ele não for investido. Ok? É importante dizer. São 800 milhões de investimentos obrigatórios e 200 milhões de investimentos projetados. Por quê? Porque quando o grupo foi visitar o centro de treinamento várias vezes, falou, vamos precisar investir um dinheiro bom aqui para fazer novos campos, porque quatro campos não foi possível. E a gente falou desde o começo, ok, mas esses investimentos precisam ficar de fora das obrigações. A gente não vai conseguir controlar direito isso no futuro. Falou, ok, então nós projetamos mais 200 milhões, mas para a clareza e transparência das informações, é bom dizer que 800 milhões são investimentos obrigatórios e outros 200 investimentos projetados. Vão gastar, o meu sentimento, de que sim, porque não dá para fazer um projeto desse tamanho com quatro ou cinco campos, que é o que nós temos hoje no centro de treinamento. Hoje nós fomos discutir um projeto importante de aprofundamento da nossa divisão de base dentro de Salvador. A gente sabe que um menino de 11, 12 anos hoje, para jogar no nosso projeto de iniciação, não consegue ir a Dias d'Ávila. A gente vai precisar investir no estrutura aqui. Então isso tudo está projetado dentro dos 200 milhões, mas em nome da transparência, da clareza e da veracidade do contrato, dizemos que isso é uma projeção. Além disso, 60% da receita anual investida em folha do clube, não só de jogador, não apenas de jogador. Aqui buscamos, como é que construímos esse projeto, sendo que no mínimo de 120 milhões. ou seja, qual é o número saudável de investimento em pessoal dos clubes europeus? Qual é o número saudável? 60%. Se entende que se você gasta 60% do que você arrecada com investimento em pessoas dentro do clube, incluindo jogadores, aquele clube tem uma lógica saudável, não gasta mais do que arrecada, não gasta mais do que precisa, nem economiza gasto em jogador para dar dividendo para o investidor. É importante dizer que o investidor tem uma característica de não retirar dividendos habituais dos seus negócios. Se a gente olhar os balanços e todos os registros contábeis do grupo, a gente vai entender que o dinheiro que é resultado ele é reinvestido. Isso é o processo histórico recente do grupo. Portanto, há uma tendência de que isso continue acontecendo, mas se o grupo quiser obter lucro e retirar lucro, portanto, 90% dele, 10% também para a associação, deverá preservar o investimento mínimo em pessoal de 60% da arrecadação. Isso significa que a nossa torcida que já tem um tamanho imenso sabe que cada vez que pagar um ingresso, cada vez que se associar, 60% daquele valor estará indo obrigatoriamente para investimento no pessoal, incluindo jogadores de futebol. É um dado que a gente entendeu como muito relevante no contrato que nos protege dizendo o seguinte, se a nossa torcida tornar o clube de 200 milhões para 300 milhões ou para 400 milhões, o clube vai crescer nessa mesma proporção. Sendo que, se a receita for inferior a 200 milhões, está mantido o mínimo de 120 milhões. 200 trava, abaixo disso, mantém 120. O Bahia tem hoje, e eu vou dizer isso com muita tranquilidade, com muita tranquilidade, o melhor projeto de sociedade anônima do futebol brasileiro. Nós temos isso hoje. ninguém aqui é obrigado a querê-lo. É legítimo que alguém diga eu não quero que o Bahia vire SAF, eu quero manter meu clube como associação. Mas é legítimo também que a gente registre esse movimento como um movimento histórico do esporte que o Bahia. Se estamos aqui hoje é porque juntos, conselho deliberativo, conselho fiscal, diretoria executiva, funcionários, sócios, sócias e torcedores que não têm dinheiro o suficiente para ser sócio, sócia, construíram esse clube para que a gente pudesse receber uma proposta, construir uma proposta com este nível de profundidade e de seriedade. Portanto, nós temos uma perspectiva histórica de ter um clube do tamanho do que a nossa torcida merece. e aí eu vou dizer o que o meu professor me disse uma vez na faculdade de Direito. Ele me falou assim, Guilherme, você não precisa saber tudo. O que você precisa saber é onde encontrar. E aí eu vou dizer assim, se tem uma coisa nesses cinco anos como presidente que eu vi é que eu estou longe de saber tudo. Eu falei muito, o Vitor falhou muito, nós falhamos muito. É isso, gente. Esse foi o vídeo. de uma empolgação lá em cima. Falei pouco com vocês, mas é que vocês possam ter acesso aos principais trechos desse momento histórico da história do Bahia, cara. Não tem muito o que falar. É apreciar esse conteúdo, ver várias vezes, assistir em várias oportunidades para que a gente possa ficar muito bem informado sobre o tópico, beleza? Inscreva-se no canal, ative todas as notificações, deixe o seu like e, é claro, um comentário sobre os assuntos que foram abordados por Guilherme Belintani, suas dúvidas nos comentários para que em breve nós possamos sanar. Um abraço.